O IBGE divulgou hoje dados do PNAD 2012, pesquisa nacional por amostra de domicílios, que traz temas como educação, trabalho, rendimento e acesso à internet. De acordo com o levantamento, o nível de instrução da população brasileira, com mais de 25 anos, melhorou. O índice de pessoas sem instrução caiu de 15% para 11,9%. Em relação ao rendimento dos trabalhadores, houve aumento de quase 6% de 2011 para 2012. O estudo também apontou avanços no acesso à internet. O país ganhou 5 milhões e 300 mil novos internautas. Outras informações sobre a pesquisa no site do IBGE. De Brasília, Mara Kenupi. Música